Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, e hoje eu trago pra vocês esse barradinho em crochê lindo e fácil de fazer. Mas, antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Nubia Cruz Barradinhos. Compartilhe o link pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Então, bora pro passo a passo de hoje esse lindo barradinho em crochê? Bora! Bora! Começam nossos trabalhos com uma agulha 1.5, meu fio princesa, na cor pink. Esse barradinho que nós vamos fazer hoje é múltiplo de quatro. Então, eu vou contando quatro em quatro espaços de caseado. Um, dois, três, quatro. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Marrei. Marrei. E no final a gente queima, tá, turma? Então, eu faço. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três. Seis correntinhas. Aí, pulo esse, mais esse nesse local aqui. Eu faço. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos, ficando assim. Agora, de novo, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Ficando desse jeito aqui. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo esse, mais esse, nesse local aqui, eu faço meus seis pontos altos. Então, vamos lá. Fazendo seis pontos altos. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo este, mais esse nesse local. Prendo com ponto baixo. E assim sucessivamente, até a gente terminar essa carreira. Vamos lá. Turma, terminei a carreira. Ficando assim. Agora, eu viro o nosso trabalho. E vou fazer a segunda carreira. Fiz uma, um ponto baixo. Dois, três. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu venho aqui e preencho o ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fizemos os seus pontos altos, porque a gente repetiu o ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, ficando assim. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Eu conto uma, duas, na terceira correntinha. Terceira, não. Quarta correntinha. Eu prendo com ponto baixo. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Aí, eu prendo aqui, uma, duas, contando de baixo pra cima, uma, duas, três, na quarta correntinha. Contando de baixo pra cima, na segunda. Ficando assim. Agora, uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, eu coloco um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto. De novo, o mesmo processo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Uma, duas. Na terceira correntinha. Uma, duas, três. Uma, duas. Na terceira correntinha. Olha como vai ficando o desenho dessa segunda carreira. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vai dando pausa e vai fazer. Vamos lá. A gente termina como a gente começou. Com um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Ficando desse jeito aqui. Como a gente começou, segunda carreira pronta. Viramos o nosso trabalho. E vamos fazer a última carreira. Na última carreira também é bem simples. A gente faz a seguinte. Faz uma, duas, três correntinhas. Nessa correntinha aqui do meio, a gente faz o ponto baixo. Vai ficar uma corinha aqui. E aí, a gente faz uma, duas, três correntinhas também. E vai preencher ponto, dois pontos altos. Dois não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um com picô. Um, dois, três. Picô. Eu faço meu picô assim. Aí, aqui também. Fiz outro ponto alto. Três correntinhas. Ponto baixo. Picô. De novo. Terceiro ponto alto. Agora, nesse terceiro ponto alto, a gente vai fazer mais picôs. Uma, duas, três correntinhas. Aí, a gente vem aqui, pega, faz ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, faz ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui e faz ponto baixo. A gente volta aqui e faz ponto baixo. E nesse terceiro ponto alto, um, dois, três, a gente fazer esse picô com os três galinhas. Aí, a gente não faz picô nenhum. Nesse próximo, a gente faz picô, que é o penúltimo. Então, faz uma, duas, três correntinhas. Picô. Nesse último aqui, faz o mesmo processo. Ponto alto. E picô. Olha como ficou, gente. Fica bem bonitinho. Por quê? Porque fica esses dois picôs aqui e aí fica esse galhinho aqui no meio. E esses dois aqui. Agora, é só fazer uma, duas, três correntinhas. Vem pra essa correntinha aqui do meio e prendo com ponto baixo. Ficando assim. De novo. Uma, duas, três correntinhas. Deixa eu puxar um zoom. Fazer bem devagarzinho pra vocês aprenderem, ó. Aqui, eu faço um ponto alto. Ok, né? Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Faço um picô. Nesse segundo, ponto alto também. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó. Eu venho sempre por trás do ponto e faço o meu picô. Que é um ponto baixo. Então, já ficou dois pontos altos com dois picôs. Agora, a gente vai pro terceiro ponto alto. Fizemos o terceiro ponto alto. Agora, que é o pulo do gato, gente. Que é esse galhinho aqui maior. Então, vamos fazer ele. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui. Pego e faço um ponto baixo. Formando o meu primeiro galhinho. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui. Pego o meu fio. Faço um ponto baixo. Segundo picô. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço um picô. Ficaram os três, certo? Pra eles não ficarem assim, esticados. Eu volto aqui e prendo com ponto baixo. Porque eles ficam assim, ó. Bem arrumadinho. Bem bonitinho, tá? Aí, eu venho. Faço um ponto alto. Não faço picô nenhum, né? Venho nesse penúltimo. Faço um ponto alto. Agora, assim, eu faço picô. Um, dois, três. Vem aqui, ponto baixo. Vem aqui, ponto alto. Venho, faço três correntinhas e o picô. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui. Ponto baixo. Ficando desse jeito. Então, turma, deu pra vocês verem bem, né? Como é o desenho. Ficou bonito, não ficou? Então, a gente vai dando pausa. Quem não conseguiu acompanhar, pausa o vídeo. Vai pegando o ensinamento pra fazer. O desenho é esse aqui. Vamos fazer até o final. Eu já volto com o meu pronto. Vamos lá. Turma, terminei. Olha só como ficou o resultado final. Foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. 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 E aí Obrigado.